oi bom dia pensa num calor nessa segunda feira e eu tô aqui na labuta porque dia de segunda feira você já sabe né segunda quinta ou sexta é o meu dia de dar uma um up a mais na casa ou digamos uma faxina que eu ainda tô à espera aí fala oi pessoal tudo bem bom então gente eu tô aqui a chica já tá aspirando aqui ó olha aqui eu já guardei as roupas que eu tinha passado essas aqui são da luana que ela pediu pra eu não passar essas aqui são do pedro pra passar dobradinho aqui só esperando eu criei a coragem de ligar o ferro pra passar só que com esse calor meu amor não dá não hein a chiquita tá aí a rasane e eu tô aqui no meu guarda roupa essa que eu passei tá vendo ó tá tudo separadinho já que vai lá pro meu quarto que são pijamas as outras já estão guardadas nossa senhora pensa pensa no calor meu cabelo ele tá no dia de lavar aí com suor ele tá todo inchado a raiz eu não vou fazer nem botox nem progressivo nem nada que é só por causa do calor depois ele volta para o normal e aí eu tô ali lavando também né que eu troquei roupa de cama e aí fica um monte de coisa falar mas também já tô terminando lá fora meu terraço tá duas colchas de cama secando lá porque aproveitar né o sol para fazer alguma coisa deu uma bela de uma aspirada aqui e agora hoje ainda pretendo limpar meu banheiro porque eu cansei de esperar a moça que vai vir aqui me ajudar a fazer faxina porque tá demorando não tá dando pra esperar mais tô terminando de lavar ali agora tá secando roupa de cama tá lavando toalha e aqui já tá as roupas da semana para lavar ó isso porque eu não consegui passar tudo ainda porque o calor o dia que eu ia conseguir passar pelo menos a metade a luana pediu se eu podia ficar pra mel pra ela e resolver um problema demorou demais eu desliguei o ferro porque eu acho que passar roupa não combina com cuidar de neném e aí quando a luana chegou eu já tinha perdido as minhas forças a continuar eu sou igual fosquinha 68 quando eu começo um troço eu tenho que ir até acabar senão a bateria descarrega conta aí pra mim você também é assim que se você começar a fazer uma coisa você tem que ir até o fim se você der uma pausa se desanima e eu sou assim é um defeito horroroso que eu tenho mas é a minha realidade vou tomar um cafezinho quando eu tomei o cafezinho aqui eu vou contar pra vocês coisas sobre mim tá vocês me conhecerem um pouquinho a mais responde aí pra mim também três coisas que que faz você desistir de determinadas pessoas que aparecem na sua vida três coisas que eu não suporto que eu acho assim super deselegante mal educado e que eu não tolero primeiro chegar na minha casa e querer interferir na criação dos meus animais mas eu falo de interferir tá gente eu não falo de te dar uma dica de te de te passar um método bacana não eu tô falando de interferir aquelas pessoas entronas nossa tadinha o pelo tá no olho não pode não cadê me dá uma buchinha me dá uma buchinha nossa eu detesto que interfiram na criação dos meus animais seja a bela ou james ou john eu tô falando igual lá no brasil é um tal de ai tadinho solta eles ai tadinho tira eles do canil deixa eles brincar um pouquinho mas a pessoa nunca fala assim pode deixar que tudo que eles quebrarem tudo que eles estragarem eu pago tá aqui ó deixa um depósito eu pago eu pago prejuízo não elas querem mandar na educação dos meus cachorros mas o prejuízo é meu de texto teve um período que eu até tolerava deixava passar batido para não ser grosseira mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça agora neguinho falou que quer ele vai ouvir o que ele não quer e se começar a me taxar de grossa disso daqui liguei o botão do foda-se neguinho chegou na minha casa e vai começar a querer interferir na criação dos meus animais eu vou dar um coice que eu vou mandar neguinho lá na china outra coisa que eu não suporto namoro arranjado nunca né coisa que eu aprendi depois de adulta não tá nunca gostei desse negócio ai me apresenta aquele seu amigo ai fala de mim para aquele seu amigo ai o seu marido não tem um irmão solteiro não ai o seu marido não tem um colega de trabalho não nossa gente eu acho isso tão desagradável vira e mexe até hoje até hoje de vez em quando eu recebo esse tipo de abordagem que eu me sinto super constrangida já aconteceu de amigas me falam assim eu vou te apresentar um amigo do meu marido vai que rola uma química isso quando eu era solteira ai eu vou te apresentar um colega de trabalho do meu marido vai que rola uma química e dá em casamento como que se eu estivesse à procura de alguém para casar como que se eu estivesse procurando um namorado tem mulheres que não consegue imaginar a vida delas se não for ao lado de um homem tem mulher que acha que uma mulher só é mulher se tiver casada se tiver noiva se tiver namorando sério e eu nunca fui assim então quando elas falavam isso comigo eu me sentia super constrangida e eu falava ô mas quem foi que falou que eu sei que eu estou procurando namorado eu me livre eu gosto de ser livre solteira livre desimpedida beijar muito sem compromisso é uma coisa que eu nunca suportei nem que fizessem comigo muito menos eu fazer isso com os outros você nunca viu e nunca vai me ver falar assim ô fulana eu vou te apresentar um amigo do meu marido ô fulana eu vou te apresentar um colega de trabalho do meu marido ô fulana eu vou te apresentar um amigo do Pedro um amigo do Lucas um amigo do meu irmão você nunca me viu fazer isso porque eu sempre achei isso ridículo pra ser bem sincera pra vocês namoro e casamento arranjado eu vejo mulheres por aí que até acusam outras mulheres de ter casado pra ter uma vida financeira estabilizada como que se casamento estabilizasse a vida financeira das mulheres eu acho que mulher que faz esse tipo de comentário são mulheres no mínimo muito machista muito frustradas com as próprias vidas delas porque pode até ser que existam algumas exceções né que alguém algum dia era pobre se casou com um homem bem de vida e estabilizou a sua vida financeira mas não quer dizer que toda mulher que está casada com um homem que tem uma profissão é é bem remunerada com um homem com uma posição social é tranquila não quer dizer que a mulher casou com ele por estabilidade financeira até porque casamento não garante estabilidade estabilidade financeira pra ninguém eu conheço casais que ficaram casados mais de 40 anos e quando se separaram o marido não quis dividir nada do que foi construído com a mulher porque na cabeça machista dele ele achava que ele que construiu sozinho porque ela ao longo do casamento era dona de casa optou por ficar em casa cuidar das crianças da casa e quando aconteceu a separação seja lá por qual razão for ele preferiu matar a mulher do que dividir os bens materiais que na cabeça doente dele era só dele porque ele é quem trabalhava como que se dona de casa não trabalhasse eu já optei por adquirir a minha estabilidade financeira antes de casar desde os 21 anos com 21 anos de idade eu já construí a minha primeira casinha própria com 29 para 30 anos eu comprei meu segundo apartamento com 36 anos eu comprei meu terceiro apartamento e aí eu casei então foi o último empreendimento na minha vida logo em seguida eu casei nunca mais construí nada nunca mais fiz nada porque meu marido pediu que eu parasse de trabalhar e ficasse em casa cuidando da casa das crianças porque incomodava ele o fato de ter uma secretária do lar dentro de casa e eu acatei o pedido dele porque ele falou pode deixar que eu vou te dar uma mesada todo mês suficiente para você ter seu dinheirinho para fazer suas coisinhas só que não era o suficiente para eu continuar com os meus empreendimentos já que eu sempre empreendi no Brasil porque aqui na Suíça é tudo muito caro então não dava nunca deu para eu comprar imóveis na Suíça mas dava para comprar no Brasil daria também para eu comprar em Portugal daria também para eu comprar em países como Espanha Portugal que é bem mais fácil para quem está aqui na Suíça pelo menos adquirir imóveis lá mas nunca pensei nisso porque a minha vida sempre foi dividida em dois países Brasil e Suíça então assim ao mesmo tempo que eu conheço casais que se separaram depois de 40 anos e o marido preferiu matar a esposa do que dividir os bens com ela porque ela era uma simples dona de casa aos olhos machistas dele eu também conheço casais que se casaram mulher pobre de uma rede de si que casou com um homem multimilionário não estou falando rico não estou falando multimilionário 3, 4 anos depois o casamento não deu certo e na separação ele muito generosamente fez questão de dar uma casa própria um carro bom para ela e uma boa quantidade de dinheiro para ela começar a vida dela sem que ela precisasse voltar para a pobreza que ela era muito pobre no Brasil quando ele conheceu e casou com ela trouxe para a Alemanha enfim, ela estava casada e não cagada como a outra que perdeu a vida depois de 40 anos de casado para ele não ter que dividir os bens materiais então esse negócio de mulher que fica por aí tentando ofender outras mulheres falando que casou para dar o golpe da barriga para dar o golpe do gringo para não sei o que tem lá para ter estabilidade financeira é uma grande bobagem eu não sei eu fico tentando me imaginar o nível intelectual de uma pessoa para fazer um comentário tão bobo tão estúpido tão indigno de alguém que tenha mais do que 5 neurônios na cabeça porque casamento não garante nada a única certeza que a gente tem do casamento é a necessidade de você entender o quão não é fácil dividir a nossa vida com uma outra pessoa principalmente depois que vem filho se você tiver um filho você divide sua vida por 3 se tiver 4 você divide por 5 se tiver 5 você divide por 6 então o casamento a única certeza que as pessoas minimamente inteligentes tem de um casamento é a necessidade de aprender que quando a gente casa a gente está basicamente dividindo a nossa vida e que só porque casou não quer dizer que vai ter que viver aquilo ali estando insatisfeita para o resto da vida porque em algum momento da vida você achou que seria capaz de viver assim e depois de um tempo de casado você descobriu que não que não é capaz que você não está feliz assim é raro é humano burrice é permanecer no erro diz casa e saiba de uma coisa você só vai saber com quem você estava casada seja por um ano dois anos três anos dez anos dez anos dezesseis anos quarenta anos no dia da separação aí você vai saber quem é de verdade este homem com quem você esteve casado ou esta mulher com quem você esteve casado porque mal caratismo independe de sexo viu não precisa ter mais do que dez neurônios para saber que mal caratismo independe de sexo segue o vlog acabou que eu não tomei nem o gole do meu café eita bichinha que fala mete o dedo no joinha voltei eu pedi para o pessoal lá do instagram fazer perguntas as últimas perguntas que eu respondi foi daqui da comunidade tá então eu hoje coloquei as perguntas para serem feitas lá no instagram aí teve algumas pessoas que já fez alguma perguntinha acabei de fazer a postagem enquanto eu arrumo a casa aqui eu vou respondendo as perguntinhas e a primeira pergunta foi da ane brito beijo salinda boa tarde cacau você é aquariana como eu amo meu signo eu também amo meu signo ane a minha pergunta é quando você chegou na suíça foi morar com uma família tem vídeo no canal falando sobre esse assunto um beijo de luz para você e os seus obrigada ane para você também sim quando eu vim para a suíça para morar para ficar na verdade eu nem vim para morar eu vim para trabalhar e conseguir comprar a minha segunda casa própria eu fui trazida por uma família de o marido suíço e a mulher brasileira e duas crianças um casal de crianças tem vídeo no canal sim vocês que querem saber mais sobre mim e a minha vida seja no Brasil na Suíça que já tem 26 anos que eu moro aqui eu tenho 53 anos vou fazer 54 vocês tem que pegar a playlist respondendo perguntas tá eu vou ver se eu lembro de deixar aqui fixada o link da playlist respondendo perguntas tá sim eu vim para a Suíça na época que os Mamonas Assassinas morreram já contei essa história aqui na ocasião eu trabalhava fazendo show cômico dos Mamonas Assassinas não dos Mamonas Assassinas mas usando as músicas dos Mamonas Assassinas tipo eu interpretava a música eu criei alguns personagens Robocop Gay o Brega da Brasília Amarela e o DJ colocava a música e eu fazia o show interpretando com uma como é que fala não cantando ai meu Deus fugiu performance dos Mamonas Assassinas e ai eles morreram e eu fiquei sem chão e eu pensei sei lá o que que eu pensei porque eu tava vivendo disso e eu vivia relativamente bem eu ganhava bem porque tava muito estourado os meus shows nas boates do Rio de Janeiro especificamente falando de Copacabana e foi ai então que eu recebi a proposta de vir pra trabalhar de babá na Suíça pra cuidar dessas duas crianças que na época era um menino de quatro anos e uma menina de seis se eu não me engano e só que foi um golpe amor foi um golpe eu já comentei eu já contei sobre isso no canal foi um golpe eu caí no golpe da babá você quer ir trabalhar de babá na Suíça cheguei aqui e com menos de quinze dias o golpe foi desvendado e eu vi que eu estava com uma dívida com eles e foi tudo planejado eu não tenho a menor dúvida disso você foi na polícia? não nunca fui na polícia porque quando eu fui estuprada aos 14 anos eu não fui na polícia nos 15 eu não fui na polícia nos 16 eu não fui na polícia eu sempre preferi entregar a minha justiça a Deus porque eu nunca confiei muito na justiça do homem nem no Brasil e nem aqui porque seria aqui no caso seria a minha palavra contra a deles e eu achava que a minha palavra não ia valer nada porque o que? um suíço contra uma brasileira todo mundo sabe que por mais que a Suíça seja um país bacana de viver direito de ir e vir e tal uma vida financeiramente falando digna mas estrangeiro aqui é estrangeiro e dependendo do que for você não vai ser levado nem a sério principalmente se você estiver fazendo uma denúncia você sendo brasileira denunciando um outro brasileiro já temos uma péssima fama aqui de que gostamos de prejudicar uns aos outros mas que eu caí no golpe eu caí sim mas eu fiz como sempre na minha vida de um limão eu fiz uma limonada e hoje eu vivo tranquila e as notícias que eu tenho deles por alto é de que pelo menos ele que foi quem armou toda a cilada pra mim está na mais profunda merda porque é assim que é a vida de quem vive por aí prejudicando a vida das pessoas usando as pessoas abusando das pessoas fazendo maldade gratuita pras pessoas não vai pra frente não vai pra frente principalmente quando eles fazem esse tipo de coisa com pessoas que creem em Deus e que sabem que a melhor justiça que tem na face da terra é a de Deus tem vídeo sim tá? vou deixar o link da playlist respondendo perguntas aqui claro que eu nunca entrei em mínimos detalhes porque as vezes a gente conta uma história com a intenção de que aquela história ajude pessoas e aí dependendo de quem vai assistir vai atrapalhar porque vai falar nossa aí tá vendo ela meteu a cara teve coragem foi passou por maus bocados mas olha a vida dela hoje nem todo mundo que vive o que eu vivi que viveu o que eu vivi conseguiu suportar tá? eu já enterrei muita gente porque não é fácil não é fácil viver muitas coisas que eu vivi mas a minha fé em Deus a minha fé em mim mesma na minha capacidade de superar a maldade humana sempre foi muito grande dependente da minha idade tá bom? beijo Pedro Caldas Moda tá aqui Pedro beijo meu professor de corte e costura favorito delusa um beijo e aí tem a Denise VVV Cacau eu te sigo há alguns anos adoro te acompanhar eu confesso que eu não consigo assistir todos os vídeos mas sempre que posso você tem o meu like garantido obrigada Denise pergunta se você pudesse tirar algo do Brasil para colocar na Suíça o que seria? te acho super poderosa a super mãe povo consegue cuidar de todos de tudo e de si mesma obrigada eu que agradeço viu? ô Denise ah tem que ser né a gente pode sim cuidar de tudo e de todos na medida do nosso possível mas sem esquecer da gente né porque se a gente é se eu morrer amanhã e aí como é que faz? eles vão ficar aí sem eu e eu não vou ter tido o prazer de curtir a minha própria vida se eu pudesse tirar algo do Brasil e colocar na Suíça tem certeza que quem acompanha o canal diariamente sabe qual é a minha resposta o clima cacau eu detesto o calor eu amo o calor é óbvio que tudo que é demais é ruim mas eu acho muito mais fácil me refrescar de um dia que tá muito quente do que me aquecer de um dia que tá muito frio então tudo que é demais é ruim o calor demais é ruim o frio demais é ruim mas se eu pudesse tirar algo do Brasil e trazer pra cá eu traria o clima tropical que eu amo é basicamente a única coisa que eu sinto falta mas não seria justo né porque o povo brasileiro já tá acostumado com o clima tropical e a maioria com certeza não suportaria o frio excessivo que tem aqui na Suíça apesar de muita gente quando eu falo do frio falar assim ai pois eu amo frio gostaria de estar aí vocês não sabem o que que é frio eu já peguei 30 graus negativos na Suíça é muito frio tá hoje em dia o clima mudou bastante aqui desde que eu cheguei na Suíça tá já tem alguns anos que eu não vejo que eu não pego inverno na Suíça com mais do que 10 graus negativos 12 graus negativos mas eu já peguei 30 na verdade 32 graus negativos e eu não tô falando lá em cima da montanha não tá que lá é normal que seja muito mais frio tá por causa do vento até né bom ficando por aqui se aparecer mais respostas é perguntas ali eu volto pra responder tá bom esse vídeo aqui vai ser basicamente respondendo perguntas obrigada a todo mundo que tá fazendo as perguntinhas lá no Insta tá adoro não esquece do joinha e vocês aí que tem perguntas e não tem Instagram se quiser pode deixar sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo que a hora que eu tiver um tempinho eu correspondo nem que seja no meio de um vlog tá bom acabou de aspirar aqui gente vou voltar minhas coisas pro lugar aqui olha aqui o que eu voltei a usar a Luana tinha confiscado eu não sabia nem por onde andava esse aqui é da marca Clarisonic Plus tá eu nunca mais sei lá quantos anos seis seis anos que eu não usava mais esse aqui e eu achei lá no banheiro dela e esse aqui ó era o que eu mais gostava ó só que ele não carrega mais tem três dias que tá aqui na tomada ó tentando carregar mas aconteceu alguma coisa que ele não carrega mais ó e aí fazer o que né eu continuo tentando eu acredito que seja algum mau contato no carregador eu acredito que seja esteja acontecendo algum mau contato no carregador e por isso não tá carregando mas eu ainda não perdi as esperanças não eu vou ver se eu encontro alguém que consegue tentar olhar isso pra mim porque as vezes é só o problema o probleminha no carregador vamos lá na cozinha a Chiquita aspira muito bem aspiradinho gente olha esse tapete meu que tapete não carpete desse quarto é velho minha filha já tem uns 40 anos ou mais viu na época era carpete de rica ele é um branco assim meio bege sabe vamos tomar mais um cafezinho aqui né minha casa agora já tá arrumadinha é só focar nas roupas mas não sou eu que lavo é a máquina né então vou esperando ela lavar ali já vou recolher minhas roupas de cama que tão lá fora porque já tão secas que tá um calor lá fora que você não tem noção deixa eu pegar uma das coxas aqui gente aqui em casa tá cheio dos grilo louva a Deus sei lá como é que é o nome que vocês falam louva a Deus aqui ó não tá precisando secar na máquina não ó eu venho coloco elas aqui é bom que economiza um pouco de energia enquanto a máquina estaria secando essa coxa aqui gente essa coxa é da Xen eu amo essa coxa viu até coloquei umas outras no caminho pra comprar mais porque eu amo bate bate enxuga lava bate enxuga lava bate enxuga não descola não solta tiro e não larga do pé claro que agora tá quente isso aqui pra casa né mas no inverno isso é uma maravilha e eu paguei não me lembro exatamente quanto que eu paguei mas eu sei que foi por volta dos 40 francos você nunca você compra uma coxa dessa aqui na Suíça por esse preço não meu leite já esquentou tem gente que me pergunta assim Cacau da onde que vem tanta energia Cacau eu admiro seu jeito de ser sua alegria de viver de levantar cuidar da sua casa eu acho bom eu sempre fui assim muito elétrica né exatamente por isso que eu vivi tanta coisa que eu vivi na minha vida por conta desse meu jeito muito alegre muito espontâneo muito 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 sapeca de ser muito moleca de ser só que eu também acredito que apesar de tudo que eu sofri na minha vida por ser assim e cair nas mãos de gente preconceituosa maldosa isso também me ajudou muito na minha vida a superar coisas que eu vivi que se não fosse esse meu jeito moleca talvez eu não tivesse conseguido superar mas eu acredito que essa minha disposição de levantar cuidar da minha vida cuidar da minha casa cuidar dos meus filhos dos meus netos tentar ser a melhor mãe que eu posso que eu posso ser tem a ver com a minha EQM experiência de quase morte eu acredito que todo mundo que passou por uma EQM experiência de quase morte passa a viver a vida de uma outra forma a entender mais a vida a dar mais valor a cada respiro a cada suspiro a cada dia que a gente amanhece viva com saúde eu acredito que isso todo mundo que passou por experiência de quase morte seja meio que assim óbvio que cada um dentro do seu caráter da sua personalidade essa é a minha muito ligadinha no 220 eu sempre fui o que mudou foi o que eu passei a fazer com toda essa minha energia como eu passei a queimar toda essa energia natural que é de mim tá deixa eu ir lá no Instagram ver se tem mais perguntas a Deia Gil perguntou assim ó Cacau lindo eu gosto muito de você a pergunta é lembra de algum comentário que te deixou muito triste e um que te deixou muito feliz comentário que me deixou muito triste assim a mim nenhum tipo de comentário nunca me deixou muito triste porque eu sou muito adulta né muito madura eu sei muito bem quem sou eu então dificilmente um comentário vai me deixar triste mas já teve comentários que me deixaram muito preocupadas porque não eram referentes a mim e sim a minha filha Luana e quem tem uma filha anjo azul um filho anjo azul em casa sabe que um simples comentário de uma pessoa frustrada maldosa recalcada maliciosa enfim um demo em forma de gente pode desencadear aí uma crise muito grande inclusive uma crise fatal né só quem tem anjo azul em casa sabe do que eu tô falando comentário que me deixou muito feliz já teve tantos eu todo dia eu leio comentários que me deixam muito feliz por exemplo quando eu leio comentários que a pessoa diz que depois que conhecer o meu canal que a pele é outra que transformou a pele que conseguiu clarear manchas que rejuvenesceu não sei quanto tempo eu fico muito feliz porque quem conhece o canal aí sabe que as dicas são tão boas e funcionam de verdade e eu não faço dica falando ensinando eu mata-cobre e mostro o pau quem acompanha o canal vê lá no meu banheiro tudo que eu uso tá lá porque eu realmente uso e não só venho gravar um vídeo de dica de Taubaté sabe que funciona mesmo e vê aí a quantidade que esses vídeos justamente por serem muito bem visualizados e as pessoas veem os depoimentos de quem conheceu a dica seguiu fez e veio e fez o seu depoimento as pessoas que copiam a dica elas não copiam a dica pelo que eu estou falando e sim pelo que vocês estão copiando é vocês que mostram para as pessoas que isso funciona de verdade e aí elas criam coragem de fazer a dica e eu fico muito feliz de saber que eu ajudo pessoas não só a melhorar a pele como a ganhar dinheiro também no Youtube porque esse tipo de vídeo são vídeos que dão muita visualização e que sim quanto mais visualização o vídeo tiver mais dinheiro a gente ganha os vídeos que eu mais ganhei dinheiro na minha vida são os vídeos de dica apesar de serem os que eu gravo menos para que o meu canal nunca virasse um canal de dicas beijo 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 Deia Gil tem mais pergunta aqui é da Valéria Gomes dizem que aquariano é egocêntrico você reconhece essa característica de aquariano em você ou Valéria eu até coloquei aqui o significado de egocêntrico e aí eu vou ler o significado e vou falando em cima tá porque como eu sou uma pessoa semi-analfabeta algumas palavras do português eu nem sei eu acredito que a palavra egocentrismo seja vista por alguns olhos como algo pejorativo e por outros olhos como algo positivo sempre vai depender dos olhos e ouvidos ouvidos de quem vê ou ouve né o que é egocêntrico com origem no latim egocêntrico é a junção de ego e centrum o meio de tudo o centro e revela a tendência de alguém para referir tudo a ele mesmo fazendo do eu o centro do universo e eu acredito que sim que seja basicamente isso mesmo mas eu acho que todo mundo deveria ser assim porque falar do outro é fácil difícil é falar de si mesmo já não não vejo isso de forma pejorativa porque eu particularmente como boa aquariana que sou não costumo falar só das minhas qualidades eu falo dos meus defeitos também mas aos olhos de algumas pessoas ouvidos o que chega no ouvido de algumas pessoas nunca chega os defeitos da minha personalidade que eu aponto só chega as qualidades por quê? que as incomodam por quê? porque aquela pessoa ela tem muito mais prazer em assistir uma pessoa se auto depreciar do que se auto elogiar ela sente muito mais prazer faz muito mais faz muito melhor para o ego dela ver alguém só falar dos seus defeitos do que das suas qualidades então quem é que está errado? o aquariano que é capaz de falar dos seus defeitos e qualidades ou que sei lá de que signo que é que só tem prazer em ver o outro falar comentar sobre os seus defeitos eu acho que ninguém tem só defeito ninguém tem só qualidade mas eu acho muito triste uma pessoa que só sente prazer em ver o outro falar das mazelas da vida do caráter e da personalidade dele deixa eu continuar lendo aqui e mais eu particularmente não costumo me colocar no centro do mundo não tanto que eu sou aquela pessoa que não gosto de ser invasiva e detesto gente invasiva se eu perceber que uma pessoa é invasiva ela já não serve para se relacionar comigo porque eu não suporto me sentir invadida assim como eu não suporto invadir ninguém quem conhece a cacau e vê meus comentários por aí youtube afora instagram afora já deve ter reparado que eu nunca sequer questiono absolutamente nada da vida pessoal das pessoas as quais eu sigo na internet eu sempre deixo aquele comentário eu amo adoro amei o vídeo você nunca me viu questionar absolutamente nada da vida de ninguém porque eu realmente não gosto de ser invasiva não que quando alguém me pergunta algo da minha vida me incomode porque eu não tenho o menor problema em responder desde que eu não acredite que seja uma pergunta invasiva demais de gente sem noção eu até gosto quando vocês me fazem pergunta ser egocêntrico consiste em uma exagerada exaltação da própria personalidade até a considerar como centro das atenções e de atividades gerais não me reconheço nisso aqui tá não me reconheço nisso aqui vídeos muito bem visualizados meu no youtube pode te mostrar isso como por exemplo como eu descobri o verdadeiro amor como eu me libertei das mágoas e tal ali eu abro 100% meu coração e eu acredito que uma pessoa egocêntrica jamais gravaria um vídeo daquele tá e é um vídeo 100% verdadeiro na pessoa egocêntrica se encontram a imaginação e o pensamento tão permanentemente ocupados com o próprio eu e os seus interesses que é incapaz de se colocar no lugar do outro indivíduo e de contemplar do ponto de vista de outro eu a matriz ou o aspecto de quem de tem a matriz ou o aspecto que tem as coisas e acontecimentos não me vejo nisso aqui a minha vida inteira hoje em dia eu tento corrigir isso a minha vida inteira eu eu cometi o que eu hoje reconheço como um erro de colocar a vida a felicidade a realização de sonhos do outro antes dos meus eu tinha mais prazer em realizar o sonho de outras pessoas independente de filho irmão pai mãe parente ou um mero conhecido ou até desconhecidos eu sempre fiz questão de realizar sonhos de outras pessoas porque isso sempre me fez um bem enorme assistir presenciar pelo menos um momento feliz de realização de outras pessoas sempre me deu um prazer muito maior do que quando eu realizava os meus próprios sonhos e agora depois de véia que eu estou tentando corrigir isso porque infelizmente pessoas que vivem assim como eu vivia acaba atraindo muito oportunista muita gente falsa que só nos usa para nos usurpar e isso é muito ruim então eu não me reconheço nisso aqui talvez eu seja uma aquariana de Taubaté os egocêntricos são sujeitos dispostos a fazer com que outros suportem as próprias dificuldades sem os ajudar porque não se preocupam com os pensamentos sentimentos e problemas das pessoas que os rodeiam também são capazes de fingir perante si mesmos e perante os outros por não se atreverem a enfrentar a realidade com medo de ferir as suas exigências eu também não me reconheço nisso aqui às vezes eu evito de mostrar de mostrar que estou vendo a realidade que está ali na minha frente que eu estou vendo eu procuro às vezes não reagir para não ferir o outro porque eu acho será que eu não estou viajando na maionese será que eu não estou vendo fogo onde não tem fogo comigo é absolutamente o contrário quem me conhece sabe que eu jamais em toda minha vida tapei os meus olhos para as dificuldades do meu próximo eu já cansei de tirar de mim não é tirar do meu não é tirar o meu tirar de mim para dar para o outro e depois pensar nossa senhora e agora o que eu vou fazer Deus eu ia lá e falava toma você está passando pelo que você está passando porque você se atreveu em colocar o outro como mais a necessidade do outro como mais importante do que a sua própria necessidade portanto eis-me aqui eu vou te honrar sempre foi assim na minha vida então eu não me reconheço não como egocêntrica não agora reconhecer as minhas qualidades falar do meu caráter e as outras pessoas interpretarem o que eu conto como ações atitudes de uma pessoa de bom caráter de uma pessoa de uma personalidade admirável aí já não sou eu que me dou essa nota tá eu me acho um ser humano cheio de defeitos mas também cheio de qualidades as minhas qualidades com certeza superam os meus defeitos e não é porque o outro pode me ver como egocêntrico porque ele tem uma autoestima baixa e ele não suporta ver que as outras pessoas tem qualidades que ele não se reconhece nelas que eu vou acreditar quando ele me chamar de egocêntrica como que se o meu amor próprio fosse algo errado amor bom é amor próprio um beijo obrigada pela sua pergunta vou parar com esse vídeo por aqui então porque senão ele fica muito longo porque eu não dou conta de responder as perguntas superficialmente eu gosto de dar o mínimo de detalhe possível você aí que tem uma pergunta desculpa mas não tem instagram pode deixar aqui no vídeo que assim que der eu volto respondendo a sua pergunta dependendo da pergunta eu faço até um vídeo específico tá porque eu gosto de responder com mínimos detalhes tá bom cuidado com quem te taxa de egocêntrico talvez não seja você o egocêntrico mas sim ele que não é capaz de reconhecer as suas qualidades e vive por aí se rebaixando para conseguir a admiração de pessoas que esse tipo de gente não faz falta na minha vida Deus que me livre de ser admirada por pessoas que só vão me admirar se eu me autodepreciar o tempo todo para satisfazer o ego dela talvez seja ela que tenha um ego muito inflado tá bom um beijo e a gente se vê no próximo vídeo não esquece de meter o dedo no joinha tá fui tchau meus amores uma semana maravilhosa para todos nós que merecemos fui tchau tchau tchau